Bem, cá estou eu na Vila Nova neste sábado dia 3 de Fevereiro Vou filmar aqui mais dois ou três balhinhos que não filmei na primeira semana nos altares Então vou até, desta vez aqui até à Sociedade da Vila Nova E está uma noite boa, está calma Daqui uma semana direitinha já está aí a folia de carnaval tradicional por toda a ilha Em grande ação Vamos ver então aqui o bailinho agora às 9 horas E sei que vocês aí para fora estão também, alguns que gostam muito de carnaval Muita gente que gosta de carnaval gostaria de estar aqui Um grande abraço para todos Vai, começamos a convosco mais um bailinho Este bailinho é o bailinho da terceira idade, a metodologia da Praia da Vitória Por cima, e num distante e adotou-se, assuntos de 16 anos, cantiga da Saramota Autostação do Alta Silva, tem 30 elementos, numa duração de 40 minutos Vamos começar a dar-nos a votar Aplausos 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 Amém. 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 Deu uma história racial que se passa em santo de ira Tinha o tanto a ser chocados que é normal Ai, do seu centro de liga As portas estavam fechadas e elas tudo se assegadas Para a imagem da idade Vai então ver o que aconteceu O inércio pareceu sobre a universidade É santo negros da terceira idade Somos batidos muito vivos de verdade Só o futuro, ao seu centro de liga Ai, do seu centro de liga Que eu falo na cidade Estas mulheres, a terceira idade Somos batidos muito vivos de verdade Só o futuro, ao seu centro de liga Ai, do seu centro de liga Que eu falo na cidade Ai, que soldados que a pinha da nossa testaria Ai, do seu centro de liga Eu já estava farta de ver aquele centro de liga A briga, para mim foi maligno Como já devemos decidir-te Comente, enquanto eu estou com o liga Mas estou em casa de procurar o meu marido Que lugar está-me, não? Ai, que bom dia, Délia, Délia Délia, uma tua galinha vezes uma ganjinha Ah, Délia, faz-me um chão assim como estou Ah, Délia, espera-me uma bebe A 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 bebe Isto é que se faz? A bebe A bebe A bebe No jornal. A mãe tem pelo contor, mas tem uma estranha que ele sonhou. Ah, vocês entram cá para dentro. Sejam bem-vindas ao nosso centro. Alegadas. 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 E a mulher que a carrinha entrasse dentro da vizinha e ela só estava para dentro. Acho que é uma barra mexer o que é pobre. Olha, eu não vou falar mal hoje. Olha o telefone e o saco estava fazendo o goleiro. É? É? É, assim está meio cansada. Não é mesmo? Tem uns cursos, né? Assim que foi chamada, ela está fazendo o meu filho. Oxa. Olha vocês. Ai, tudo chegou. É verdade. É o que é isso que eu faço. Esculpa. É, que é mano? Quem é o que? Melília. Esculpa. Olha, eu fiz isso, eu tô de braguinha, meu filho. Ai, meu Deus. Ah, querido. Deixe-me ser papado de esquerda e deixe-me ficar morando. Crê-se. Ih, nunca vi uma lei tanta vida. Seu pôs-te muito de esquinha. É. É, vocês. E a nossa obra? Eu sei. Ficamos uma vez atrasada. É verdade. É. Tudo por causa da galóma que pode deixar fazer tudo. É. 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 Eu vou-lhe dropar um tiktok. AOP AOP E eu até fico para os mandarem tempo. Ah, vocês... Imaginem que eu sinto todos aqui para o pé. Para cá. 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 Sim. 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 E a gente, a gente chega para trás que a ajuda mais tempo. Não, 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 não. E a gente só tem de começar assim... Desenrola, bate e joga de ladinho. Desenrola, bate e joga de ladinho. Desenrola, bate e joga de ladinho. Não, 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 não. E eu estou aqui a parar, Raul, tu tens mais curva que a Maria? Espera aí, é aqui para mim. Dá para ver? Pois não. É que os dedos não é para comer. Eu sei que eu estou a ficar endosa e que a cultura só atrapalha. Mas é que os dedos. Eu fico rosa. E depois também é superposta. Ah, pois não. Nesta consciência. Mas olha, antes, em verdade, eu não vou rapar. Ah! Ah! Isto é sempre que me estás a lembrar. É que isto sempre está bem desistido. E a gente devia ver aí? Pois não. Já estamos a dançar. Ah, já. Deixem-se aqui a ver. Ah, não. É que você não tem ninguém que me mexe aqui. Ah, está ali. Vamos ver. Vamos ver. Ah, não. Ah, eu vou ser a dita. Deixa-me ser a dita. Deixa-me ser a dita. Ah, eu abro esta dita. Para ver se está a porta lá. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Ah, não tem nada. Ah, eu acho que a gente já viveu em casa. Moça, moça, grossíssimo maridão! É daquelas venosas, pretas e amarelas! Não, ela dá ruim! É tipo, lá está tudo cheio do dia! É assim que não! Isto é que tem a jareia que vão disparar! Olha a jareia que deve romper no caminho! Ai vocês, ai vocês! Não, não! Não, 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 não! Só a rata do meu muito certo. É um homem boninho! Não, não, não... Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Deixa eu andar. Mas, você não põe a menina com dor! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Mataiu! E aí? Eu vou falar assim, como é que estou com a sua velha? Para que estejam todos os anotos? A cerveja? Para que estejam todos os anotos? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Ah, isto é bem legal. Tu vai ver que me estás visto? É pra luz. Estes papelinhos antigamente não há retrato, Isto é novo, não é? Não, isto é só passar, depois que vou me derrubar de uma semana no chão. Ah, não, 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 não. Que favor desse. Ah, não vai de um palhaço. Ah, não vai de um palhaço. Agora, eu só vou passar agora. Eu só tenho que ver os amores que se morrem e agora eles vão passar. Tu, cara, tuas dúvidas. Olha aí, a gente não passa em um aluno. Caralho, a gente não passa em um palhaço. Não, 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 não. Ok. Estou bem feliz. E aí, a gente já dá lá, a gente nos ia assim, digo. Ah, não, 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 não. Ah, o seguro da carrinha é cada um? Ah, o seguro da carrinha é cada um. Ah, o seguro da carrinha é cada um. É a igualda com ela que é toda a carrinha. Não, 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 não. Eu estou bem de esquecer então. E aí, é para vocês. A Universidade Sénior de Terceira. Ah, mas o mundo tem que saber o que é? Ficar-me desejo para o que é? É uma universidade para a gente ver, não é? Ah, então a gente vai! Ah, vó, 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 vó! Ah, as pessoas querem vir? Não! Ai, nós não iria para a gente sair ficar vazio! Olha, então as pessoas vão melhor. É que já vão fazer a nossa inscrição e vão estudar-se para casa, estraga para a prova, desde o céu. Vem tudo estudou! Ah, mas sempre sonhei a minha vida inteira. Vão ser importante e imprimido. Não merece. Se vocês querem vir, se querem ver desta maneira, eu vou deixar de ser que estrela e vou ser doutor! Amém! Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 Não, não é o que é, mas é o que é isso? Não. Ah, bem. Por quê? Eu estava mesmo aqui a comentar que há um minuto. Por quê? Tu não estás tanto bem vestida. Tu me falaves que é muito primeiro. Tu me deu-me com o braço vestido. Ah, não sabes o que foi? Não. Não foi-me com o braço todo, mas dá-te duas coisas. Só que eu estava com problema do tipo de ser. Oh, oh, oh. Ah, Marília, tu fez-me um redão tanto bem vestido. Veja o mundo. Não. As bolas são pequenininhas, mas... Veja as minhas vistas. É. Ah, a minha. O que é? Tu que parou, poxa. Eu não souberam bastante. A minha. A minha. A minha. Ah, a minha. Interessa tal apreensão. Se andás fica por caminho, não entras. Ah, a minha. Ah, eu preciso. E cá neste ganhada e tudo em ficar igreja sempre. Ok, é tão desgraçada. Que se a prova for com o boquê? Ah, o ela não acerta uma deseja. Aí. Olha, mas eu encarço o leitor da neta. Aquela que é quinta, ela já vê muitas provas como esta. Ah, mas o que eu não acredito? Aquela é gente que não é discreta. Olha, eu já estava bem as pessoas. E passei-me-se lá bem sentada para ver o Festa-Festa. Ah, oi! E ainda estou bem nascendo. E ainda estou mal no sonho. Hoje em dia qualquer um tem um pernante. Porquê que a gente está lá até? Ah, é, 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 é. Olha aí, olha aí, olha aí. Como é que está, senhoras? Ah, o professor. Ah, o bem. As senhoras fazem favor de se sentar. Os senhores? Os meninos que têm minhas cadeiras. A sala é a situação. Os meninos em casa. Ai, estou assim como o Paulo de Zé de Barco. E eu estou a fazer um... Ah es, é. A sala é a sala, o que é que eu deu, a sala, o que é que eu tenho? Vou... Ué! É, Lucy a carreira tem um assímio de melhor comacá. Um Jave maior, comacá. Ah tá... A senhora tem-lhe despreocupadinha. Como é que tem que levar-me uma pancadinha para isso? Oh, já vejo. Dois ou uma? É. Uma não é só. Eu estou, é Maria. Ah, então, mas está bem fácil. Ah, é uma pancadinha de mau mesmo. Para mim, tudo é? É. É, 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 é. Oh, não vai. Oh, não funciona. Não, não, não vai. Olha, olha, olha. Senhoras, fiquem-me com atenção. Está quase na hora de começar a vossa prova de adenção. Ai, o nome é que eu quero dar-se a você. Não, não, não. Agora vamos à primeira número um. Vou levar-me para o seguinte. Sobre o que está a acontecer. Se ele começar a chorar de repente, o que é que se deve fazer? Maria. Resposta a você. Começar o chorar, digo a Maria. Não, é bem. Dizer que aqui não são coisas para a semelhança. É assim. Cantar uma música brasileira. Não, não. É bem. Dizer para ter calma, mas que pode chorar à vontade. É claro que é bem. Tem som de cegas que não a vê? A B. Sim. Há mulher que está-la a gelar. E cá vão ter assim. Cantar uma música brasileira. É bem. Só que sim, senhora. Cantar uma música brasileira, aquela assim. Encosta a tua cabecinha no meu preixão. A B. 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 Tanta falta de inteligência. Não waitia. Mas, nessas, não tem que ter escolhas múltiplas para responder. E, no final, ficam logo a saber se passaram na prova ou não. Ah, vocês, o que é? Com muitas muras. Ah, galera, é aqui muito plástico. É, quadrado sim, quadrado sim. Ah, é quadrado sim. Ah, para vocês. Estão me ligando para a frente? Chega o futebol. É, exatamente. Apenas há sinus Geralt para isto. Ok. Ah, ah. Vão ser os britos. Se vieram um minhão? Não, não, não. Como foram? É que as mulheres, na velha, porque é? Aquelas mulheres, normalmente todas, não é de boa. E o que é? É que o meu avô, porque o meu avô todo mundo me arrou? – Marielle, cagiu-te todo em connected. Ah, cagiu-te todo em cabrudo. Ah, meu, que é que tu fizeste? Eu vou lhe dar uns vejinhos e ele foi ser conseguente. E eu vou lhe dar mais um vejinho e ele foi ser conseguente. E eu também ia dar mais um vejinho. Bebou. E me ama-me. E quando ele olha para mim, não vai ter que consome. Ah, que é o teu homem é muito traqueiro. Eu trabalho muito, eu ando com muita vaca e muito jovem. Ah, agora de ver, eu estou copinha de uma de vaca. Chega à casa da Cavalos e mais uma caminha. Imagina, eu estou-me aqui a lembrar. É que há-me a gostar das filhas de Natal. Igreja, bravo. Disseram que não gostaram. Vamos dizer. E o pior é que é sempre. Mas sabes, as nossas igrejas, elas vão-as muito vazias. Muito geladas. Elas não têm ninguém. Elas vão-as sempre vazias. Tá, e sempre o que é que a gente nos dizia? O que é? O que é? A mulher era padre de noite e enche-se os oracacinhos. O que é que é? O que é que a gente não é conhecida hoje? O padre. Todos o padre. Como a gente tinha todos os oracinhos. O que é que faltava? O que? O que? Porto. O que é? A mulher. O que é? Aqui! 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 Então, vamos! Como é que nós vamos? Olha! Um! Apera! Dois! Três! 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 A gente tem uma capacidade a falar que o mundo é vivo! Três! 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 Oh, paciência! Tanta falta de inteligência! Bem, algumas passaram, com mais ou menos dificuldades, para mais porque entraram e bem-vindas à nossa Universidade. Agora que são nossas alunas, se quiserem entrar para dar alguma das nossas dúvidas, sintam-se também à vontade. Ai, obrigada! Eu sou! Eu já me estudei a imaginar com aquela roupa da minha vestida, assim, tipo o Lomel da Preta. Há a tela assim, toda partida de Copa da Rita! Ah, menino, desculpa lá! Mas então, hoje a gente vai ficar com aquela roupa que... Vai, vai, não sei! Então lá, vamos tocar nas festas de Santa Luzia! Ah, sim! O Lomel vai ficar assim, aguardado! Há que só pensar em pegar um tremolito! Ai, sim! Nem que a gente fosse roubar as pães todas do Francisco Lula! Olha, eu já estou a ver a gente com as nossas tixões! Os nossos tixões! Ah, vocês! Então, minha filha lembra, vamos no quarto dele dançar? Ah, não! Ah, ela já é! Nem que os gêneros! Ah, galera, nós mal fico que a gente não sabe nem nada! É! É! Ah, acho que era nada! Dois, palminhas! Estão naqueles que a gente não dá nada! A gente não dá nada! Não, mas ia assim! Não! Ah, você só falta a música, a gente não dá nada! É! Ah, eu já posso falar de novo... Eu acho que vai ser mais engraçado, a gente vai lá ir a truque. Eu acho que vou arranjar o Ministro do 8º melhor, que nem durante quase 5 anos. É que para o Ministro do 8º partido, já me basta o meu marido, há mais de 25 anos. Eu acho que vou arranjar o Ministro do 8º. Boa noite, gente lisonjeira. É com orgulho que vamos apresentar aqui a Tuna Saudade da Universidade Sénior da Terceira. Uma Tuna muito importante para nós, das melhores, como é habitual. Eu não acabei o curso como é normal, mas foi para poder dar a minha voz ao Jornal Nacional. Então, vamos dar início à atuação, aplaudindo as famosas novas, que passaram com distinção todas as suas provas. Vai! A deus! A deus! A deus! A deus! A deus! Eu estou a sentindo-se. Aí, eu sempre gostei desta música, tanto bem trabalhado. Eu sempre gostei de ler. Luz! Ação! Não! Vejo as voltas do e-cimpres! Vejo a ação! Não! Não! É que eu foste, tu sempre foste assim. Muito pesada, muito coadentada. Mais passas a vida é que lutar uma mão. Vale! É que lutar com agulhas e carinhos. São verdade verdadeiras, mas quem faz as roupas com os bailinhos são as senhoras destrôidas! Ai, o que fala que ainda há pessoas. E eu então tenho muito orgulho em vocês. Mas se vocês saberem que vocês é muito ruim, aquela vai tudo com roupas livres. Eu estou aqui a reparar com uma traga, professor. Eu acho que vou dar uma traga lá. Para quê? É porque foi começar a salvar! Eu vou lhe girar. Não! Deixa-se ter um dia alinhado, pois pode ser com uma certidão. Aquela gente já lhe já colhi. Pois é, isso é tudo por causa de esforço. E também ficamos todas com a porta de reino. Ok? E temos dois até o descuço. Há cálido também temos dois até o descuço. E como é que eu vou-te com a pandeirinha? É! Eu venho a comprar aqui uma perna no bracinho. Não é que eu já vou-te. Oh! 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 II Obrigada. 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 Por que este mostre? O que é? O português é uma coisa que nos dá? O português é um português. Português é um português de português. Valeu, e ali eu perguntei que o maior leje a ficar nossa pensada lá no sol. É verdade, há coisas que ninguém é capaz e nós sabemos que podemos sorpreender. É verdade. Eu aceito plasmata. Para que queres que venha? Ora, quando há problema, é muito difícil para o mestido. Nem pera de consciência, nem indígena para eles. Ora, não temos licenciatura, mas isto também não faz mal. Porque amamos a cultura e o nosso cantamal. Somos apenas pessoas novestes, mas com ânus de sabedoria. Adoramos as nossas festas e viver o dia-a-dia. E com essa mensagem aproveitem a vossa vida. Estamos aqui de passagem e a vida deve ser bem vivida. Por isso, não nos levem a mal com a nossa brincadeira. Porque não há quem tenha um melhor carnaval do que nós! Ninguém é velho pra ser Aquilo que sei entender Porque a vida só é feita pra viver Ninguém é velho pra ser Ninguém é velho pra ser Aquilo que sei entender Porque a vida só é feita pra viver Ninguém é velho pra ir Atrás dos sonhos que tem Se acreditar O suficiente Se acreditar Se acreditar Se acreditar Se acreditar Se acreditar Se pensar Em tudo vai acabar bem Aquilo pensei em entender Porque a vida só vai faltar pra viver Vem cá e é velho prazer Aquilo pensei em entender Porque a vida só vai faltar pra viver A vida só vai faltar pra viver A verdade já chegou o nosso adeus A palavra pequena que o mútuo nos dói Mas é pelo versículo de sal a Deus E a base forte jamais se mostrou É esta fonte que temos de beber A sua palavra é lá que nos chegará É feliz aquele que acredita-se em pé Que no fim dos tempos o Senhor virá Que nos dê muita paz E que acabe com a estrela Oh Senhor, tu és capaz De nos ensinar o seu paz A fazer o baile a terra A fazer o baile a terra A imigração chaca de veres pilar Tanta família que está assim tão distante Outra terra fizeram assim no seu lar Como seus filhos agora são imigrantes Mas com certeza Mas com certeza Poderam voltar Com a minha voz vou mostrar Este amor que também vale O que eu adeus Oxalá possa voltar Para poder nos abraçar E deixar a saudade Eu nasci e cresci ao som de cantigas Das nossas cantorias e os belos peixinhos Das tradicionais malas mais antigas Das nossas danças e os nossos bailingos Mas é como o som de trinadas da guitarra Quem inspira sou o meu corpo todo percorre Será sempre esta terra que me dará nada Se for me até me sona mocha Mas que linda não armei-la Taino-nos-a-techa-nada É aqui que o meu olhar brilha Quando a gente cheia nossa ilha Sabe o melhor que a mamãe A despedida lembra a nossa sapateia Com a liga de um olhar tão triste A bela aurora e a nossa linda chamapeia E os olhos negros que aí existem Mas é dizendo adeus esta sala de saudade Ai adeus minha terra, minha terceira Agradeço este grupo de terceira idade Por lhe ensinar o que é que não vale esta maneira E obrigada mais uma vez Aos músicos da melodia Obrigada por favor por Deus Esperamos todos vocês Aos músicos da nationale Obrigada. 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 Obrigada.